Dois adolescentes foram apreendidos no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, aqui na capital, quando tentavam fugir da polícia em um carro roubado. Eles renderam a vítima na porta de casa. As imagens mostram quando o motorista manobra e para com os faróis acesos em frente ao portão. Em seguida, ele é abordado pelos suspeitos. Sem mostrar o rosto, o pai da vítima conta como foi esse momento. Um chegou e falou, perdeu, o outro chegou do outro lado, um pôs a faca na cintura. Quando ele viu que era a faca, ele falou, não, pode levar o carro, pode levar. Aí o cara, desce logo, você quer ser furado, pode furar, todo aí. Ele diz que os menores tiveram dificuldade em arrancar o veículo e fugir do local. Eles bateram no portão e saíram de gíria, viraram a direita ali e logo em seguida bateu numa casa aqui embaixo. Após atravessar a avenida, o rapaz que dirigiu o veículo perdeu o controle da direção. O carro subiu aqui na calçada, olha só, e bateu naquele muro onde a gente pode ver as marcas. Os dois jovens ainda tentaram fugir correndo a pé para esta vila, mas foram alcançados por policiais militares e apreendidos. Eu entrei dentro de casa, entrei no banheiro para tomar banho e quando eu escutei o barulho, parecia que meu imóvel estava todo desmontando, estava caindo em tudo. Ah, cheguei aqui, estava o carro pendurado na minha parede. A gente tem que agradecer muito a Deus pela proteção e também aos policiais. Vamos conferir agora como está o número de vacinados. A gente tem que agradecer muito a Deus.